E a locadoras de sinuca e patinga na Londrina 370 no Veneza 2, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Victor Rezende. Trouxe preso um infrator, peça contra ele a acusação de arrombamento ao estabelecimento, à empresa no bairro Cidade Nobre. Boa tarde, Jota. Boa tarde, audiência. Durante a madrugada, um indivíduo arrombou um escritório no bairro Cidade Nobre e furtou uma televisão de 40 polegadas, dois notebooks e outros materiais. Quando transitava pela via, os populares acionaram 190, suspeitando da atitude do autor. Sendo aí que a viatura comandada pelo sargento William conseguiu, logou o êxito em abordar o cidadão e recuperar os materiais furtados. E através do logo da empresa que tinha os materiais, eles conseguiram contato com a vítima e levantaram o local que havia sido furtado. E um detalhe, né? Esta ação de populares da sociedade, ela é fundamental, né, o sargento Victor Rezende? Com certeza. Primordial aí é a participação da sociedade na atuação policial. E esse cidadão, ele foi... ele gerou uma suspensão porque ele estava... ele chegou a oferecer o produto ou os produtos para alguém, ou estava simplesmente ostentando. Qual a leitura que a polícia faz? Segundo a denúncia, ele estaria transitando com o material na mão, em uma televisão grande, em uma mochila com os demais materiais, e estaria oferecendo a populares. E imediatamente a polícia comparece ao local e trouxe preso esse infrator. Correto. Foi preso e agora acaba de ser autuado aí, uma descer para o Seresp. Então, quer dizer, ficará um bom tempo longe do convívio da sociedade de bem, respondendo aí, sendo responsabilizado pelos seus atos? Com certeza. Menos um nas ruas aí para praticar crime. Os policiais que trabalham sob comando do sargento Victor Rezende? No caso, o sargento Victor Rezende, o cabo Marlon, e a viatura aí do sargento William, soldado Jandir, cabo Greg Machado. Sargento Victor Rezende, dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de locadoras de sinuca e patinga Londrina, 370, no Veneza 2. Fábrica de sorvete nevasca Glicina 253, no bairro Bom Jardim. Só capacetes da Avenida Londrina, 800, no Veneza 2. E lojas Eliane, nossa meta é você feliz. Avenida Selim José de Sales, 934, no bairro Canã. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.